Maria, passa a frente e pisa na cabeça da serpente. Nessa semana que se inicia, eu quero pedir que Nossa Senhora passe a frente da sua vida, da sua casa, da sua família. Passe a frente, Mãe, das decisões importantes a serem tomadas. Passa a frente, Mãe, das batalhas que serão travadas. Passa a frente dos combates espirituais. Passa a frente, Mãe, dos tratamentos médicos, dos diagnósticos, dos exames. Passa a frente também da semana de estudo, da semana de trabalho. Passa a frente, Mãe, na vida daqueles que estão desesperados. A Senhora que é a Mãe da esperança. Que a Senhora possa interceder, levando esperança para aqueles que estão desesperados. Que eles encontrem a paz e a fé. Sim, Mãe, esconda-nos debaixo do teu manto sagrado. E o inimigo, ele não nos enxergará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Tenho todos uma semana abençoada. Mande essa mensagem para quem você ama. Deus abençoe. Deus abençoe. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Para que sejamos salvos Para que sejamos salvos